Eu sou a Letícia Toledo, eu sou repórter do InfoMoney, cubro negócios, empresas de tudo quanto é tamanho, tanto pequenas, médias, grandes, e eu apresento um podcast no InfoMoney chamado Do Zero ao Topo. Não sei quantos de vocês conhecem esse podcast, é um podcast que conta a história de grandes empreendedores e empresários brasileiros. Quantos aí já ouviram? Quero ver. Manda um eu ouvir aí, um aceno, alguma coisa. Já estão perguntando ali se eu tenho CFA? Não. Eu sou jornalista mesmo, cubro empresas aí de tudo quanto é tamanho, trabalhei na Exame durante um período, trabalho no InfoMoney já faz dois anos, e esse podcast que eu estava comentando, Do Zero ao Topo, olha, tem gente comentando que gosta muito. Alan, legal, fico feliz que você acompanha a gente. Ele conta a história de grandes empreendedores e empresários aí, e hoje a gente está trazendo um empreendedor aqui para contar para a gente como é que ele está passando por esse período, aqui no Instagram do InfoMoney e no Instagram do Do Zero ao Topo. Ele está para entrar cheio das reuniões, cheio de coisas para fazer, porque esse período está muito tumultuado para diversos setores, e ele é o Sérgio Zimmermann, que é fundador da Pet, que é hoje a maior rede de Pet Shop do país. Obrigada, gente, que está falando que é um dos melhores podcasts e tudo mais. O que acontece? Ele está no meio dessa crise toda tentando entender o que ele faz com as lojas da Pet, né? Mantém aberta, fecha, como é que gerencia as pessoas, como é que faz as reuniões, enfim. E a gente trouxe ele para contar, a gente está esperando ele chegar aqui para contar um pouco para a gente de como é que ele está lidando com essa situação. Quem não segue ainda o podcast do Zero ao Topo, dá para entrar, a gente tem o Instagram, é arroba do Zero ao Topo, underline oficial. Segue a gente lá para você acompanhar todas as novidades, ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. A nossa visão com essa live de hoje, para quem não viu ontem, a gente fez uma outra live falando um pouco sobre o setor de varejo com um analista da XP Investimentos, que cobre a empresa. Olha, ele chegou. Espera aí que eu vou colocar ele aqui. Vamos ver. Está vindo aqui o Sérgio Zimmerman. Só um pouquinho. Olha o Sérgio aí, chegou. Oi, Letícia. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem também. Estava explicando um pouco para os nossos espectadores o que a gente está fazendo aqui, falando para eles que a gente está entrando em um período do Zero ao Topo especial, em período de crise, contenção de crise, enfim, tentando explicar um pouco de como é que ficam as empresas, os diversos setores no meio de tudo isso. Ontem a gente fez uma live com um analista da XP Investimentos, que cobre o setor de varejo, falando sobre as diversas varejistas, tanto de vestuário, moda, supermercados, joias, até a gente falou, e ele deu um pouco da visão do que deve acontecer em cada uma dessas varejistas. E aí hoje a gente trouxe um empreendedor nato, um empresário aí que está no dia a dia, para contar um pouco de como é que está a situação. Sérgio, então primeiro eu queria que você se apresentasse. Já tem um monte de gente aqui que te conhece, que falou que ouviu o podcast e tudo mais, que está dizendo, que está esperando a entrevista. Desculpa, desculpa que entrou uma ligação aqui, nessa correria toda. Deixa eu só... Agora vai ficar mais fácil da gente conversar, pronto. Mas eu queria que você contasse um pouco primeiro da sua experiência, da sua trajetória, né? E aí depois a gente vai entrar no papo de como é que estão as coisas por aí, e um pouco de como é que você enfrentou as suas crises anteriores. Então vamos lá, primeiro a apresentação. Primeiramente, obrigada por aceitar participar nesse momento que eu sei que deve estar caótico, aí como está em todo o cenário brasileiro, né? Sim. Obrigado, Letícia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente está vivendo. Esse momento é sempre bom também compartilhar, ouvir as questões, dividir as experiências, às vezes para dar insight também para quem está vivendo alguma situação similar, né? Sim. Bom, me apresentando então, eu sou o Sérgio Zimmerman, presidente do Grupo Pets. Hoje uma rede de pet shops em nível nacional. São 107 lojas em 12 estados diferentes do Brasil. Tá. 107 lojas. Bastante coisa. Agora, eu acho que até em benefício do tempo e do momento que a gente está vivendo, eu, se você me permite, acho que a gente deveria usar já o espaço para falar propriamente do momento que a gente está vivendo e menos da história, porque acho que as pessoas não estão nem com cabeça para falar sobre história agora. E para quem quer saber a história completa da Pets, tem no podcast do Zero ao Topo, é um dos primeiros episódios lá do podcast, vai no Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer um dos aplicativos, a história completa do Sérgio, né? Não só da Pets, mas de tudo que ele fez antes, inclusive, está lá. Então, Sérgio, para começar a falar sobre o momento atual, eu queria entender primeiro como é que está para vocês no setor. Se esse setor de Pets, o que dá para imaginar aqui de fora é que é um pouco menos afetado. Não sei se é isso, quando a gente compara com outras situações, porque eu imagino que tem, fazendo um paralelo com outro setor de supermercados, assim como nos supermercados as pessoas têm que comprar alimentos para se alimentar, as pessoas têm que cuidar dos seus Pets, né? Mas eu imagino que, mesmo assim, tenha toda uma situação, né? Conta para a gente como é que está o setor e a Pets nesse momento. Tá bem. Veja só, Letícia, eu acho que numa crise com essa magnitude, o que você tem é a diferença de tempo que os setores são afetados, né? Alguns setores são afetados imediatamente e de forma drástica, como foi o caso do setor de turismo, setor de aviação, esses foram os primeiros a sentir de forma muito drástica. Outros estão sentindo de forma bastante intensa, como o setor de confecções, setor de material de construção, concessionária de veículos. E tem os últimos segmentos que irão sentir, que é o setor de supermercados, é o setor de farmácias, é o setor de pet, e a gente se inclui nesses setores que são os últimos a sentir. Mas o que está longe de significar que não irão sentir, por uma razão muito simples. Os supermercados podem estar abertos, as farmácias podem estar abertas, nós estamos abertos, só que haverá chegar uma hora que o consumidor não vai ter dinheiro para fazer a compra. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo a renda. Então, inevitavelmente, não há setor que não será afetado. E, evidentemente, quanto mais rápido passarmos por isso, menos mal. Agora, o que nós estamos vendo na nossa rede de lojas é um fenômeno muito parecido com o que está acontecendo no setor de supermercados. As pessoas, com a preocupação de que vai faltar, estão se estocando, principalmente das rações prescritas, das rações superprêmio, de medicamentos. E, assim, nós não temos, até o momento, nenhum problema de abastecimento no nosso centro de distribuição. O que nós estamos tendo problema é que o movimento está absolutamente anormal no sentido de que as pessoas estão comprando muito mais, o fluxo também aumentou muito nas lojas. E a gente não está tendo velocidade de reabastecimento das lojas, porque abruptamente mudou muito o ritmo das vendas. Mas a gente não está medindo esforços para fazer esse atendimento, porque, assim como o setor de supermercados, o setor de farmácias cumpre as necessidades básicas dos seres humanos, o segmento PET cumpre as necessidades básicas dos nossos PETs, que, afinal de contas, é um membro da família, para muitas famílias é um filho, e que nós temos a obrigação, nessa guerra que nós estamos vivendo, assim como médicos, assim como trabalhadores do setor de saúde, do setor de farmácias, do setor de supermercados, os trabalhadores do segmento PET também têm essa missão para cumprir nessa guerra. Perfeito. E eu queria entender o que vocês estão fazendo, se há algum tipo de prevenção nas lojas, para não espalhar mais esse vírus aí que a gente está vendo, e que está atingindo muita gente, né? Hoje, só para contextualizar para quem está chegando, eu sou repórter do InfoMoney, estou aqui com o Sérgio Zimmermann, que é fundador e CEO da rede de Pet Shop Pets, do grupo Pets, e ele está contando um pouco sobre como está o setor nessa crise. E aí, Sérgio, eu queria que você comentasse, o que vocês estão fazendo nessa crise de trabalho? Se tem um cuidado especial nas lojas, se tem cuidado com os funcionários, com quem é cliente, como é que fica a situação? Bom, vamos lá. Desde o momento que nós entramos nisso, nós reforçamos de forma bastante rígida a higienização das lojas, a higienização dos equipamentos, que nós reforçamos a contratação de equipe de limpeza, para que essa higienização aconteça de forma mais frequente. Nós também convidamos as pessoas com mais de 60 anos, as gestantes, as pessoas com algum problema respiratório, as pessoas com algum tipo de imunodeficiência, a ficar em casa nesse momento, porque são pessoas mais expostas e nós queremos preservar as vidas dessas pessoas. E vocês têm um sistema de delivery também nos produtos, né? Esse sistema continua operando normalmente nesse momento? Mais do que nunca, né? Isso está sendo fundamental nesse momento. Então, nós temos a compra pelo aplicativo, que o cliente pode ir na loja e fazer a retira do produto, ou o sistema de entregar na casa do cliente. Nesse sistema de retirar, é uma coisa que nós estamos testando desde ontem, esperamos ampliar em breve para a rede toda, a gente está tentando fazer uma retira sem contato nenhum do cliente, porque a gente não precisa nem descer do carro. A gente está querendo que o cliente informe a placa do carro uns 15 minutos antes de chegar para retirar. A gente já vai ter pessoas, então, já com essa mercadeira separada, o cliente abre o porta-malas, nós colocamos a mercadeira no porta-malas e o cliente não tem contato nenhum e vai embora. Perfeito. É uma medida de prevenção aí, né? E agora eu queria entender, como você falou, é isso, as vendas, tanto na Pets quanto em outras varejistas, a gente viu o Grupo Pão de Açúcar aí, outros supermercados, enfim, que são itens bens não duráveis, tem tido uma alta demanda nesse momento, mas como você falou, em algum momento isso vai desacelerar, porque as pessoas da crise vêm se agravando, as pessoas estão perdendo seus empregos, vão ter que cortar custos e tudo mais. Como é que vocês estão lidando com esse cenário financeiro? Há uma... Qual que é a estratégia no momento, né? Quando se fala de finanças, de empresas, até para entender para os empreendedores e empresários que estão acompanhando a gente, entenderem o que fazer nesse momento. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande nesse momento, e inclusive entendermos que nós estamos numa cadeia, onde nós fazemos, somos um dos elos dessa cadeia, mas a gente tem que preservar, não só os empregos das pessoas, como preservar também a saúde dos nossos fornecedores, especialmente os fornecedores de menor porte, que estão expostos nesse momento, inclusive é uma questão de inadimplência por parte de outros clientes. Então, nós estamos fazendo um reforço grande de caixa, nesse momento, junto a bancos, para que a gente possa atravessar esse período, inclusive ajudando nossos fornecedores, no que tange, por exemplo, a fazer antecipação dos recebíveis desses fornecedores, para que eles possam também cuidar dos seus funcionários e manter suas atividades. Então, a nossa preocupação não é só com a nossa empresa, mas com os nossos fornecedores. Em relação ao nosso agente, são cerca de 4 mil pessoas, e nós temos um foco obstinado em preservação do emprego dessas pessoas. Então, nós não estamos medindo esforços para que a gente passe essa turbulência sem precisar fazer nenhum tipo de demissão. E no momento, então, quer dizer, todos esses 4 mil empregos, essas 4 mil pessoas continuam com o emprego garantido, trabalhando ali em suas funções? Isso. É fundamental, e a Prefeitura da cidade de São Paulo, através do decreto do prefeito Bruno Cobras, foi bastante sensível nesse sentido, de entender que o segmento PET tem a essencialidade, como eu já disse. Nós vendemos medicamentos, nós vendemos rações que são prescritas, que não podem ser compradas em supermercados, e entender o nosso negócio como essencial e fundamental pelo Brasil todo, para que a gente possa manter a nossa rede aberta e prestando esse serviço à sociedade. Para quem está chegando agora, estou aqui com o Sérgio Zimmermann, fundador da PETS, sou repórter do InfoMoney, e a gente está conversando um pouco sobre como fica o varejo, como fica uma grande empresa nessa situação toda. Para quem está perguntando de outras varejistas, pão de açúcar e tudo mais, a gente fez hoje uma gravação, que a gente faz toda sexta-feira no InfoMoney, chamada InfoMoney, é um programa em que a gente comenta algumas coisas, e eu participei, e daqui a pouco a gente vai soltar no Instagram, falando um pouquinho sobre os setores mais afetados nesse momento. Quais são os mais afetados, e quais ainda devem ser afetados, por isso, porque a gente, hoje o ministro da Saúde, inclusive, disse que a curva de se espalhar, das pessoas serem contagiadas com coronavírus, ainda vai crescer muito nas próximas semanas, e que a gente vai ter o ápice dessa situação toda, nos meses de abril, maio e junho. Então, a situação continua se agravando, e diante de tudo isso, a gente traz aqui um empreendedor empresário para contar um pouco do que ele vem fazendo, do que ele vem trabalhando. Agora, Sérgio, como você já tem uma ampla experiência, e uma larga experiência em crises, eu queria entender, na sua visão, essa crise é comparável com alguma outra que você já viveu, ou é uma crise diferente de todas as outras, e por que, se é comparável ou não? Não, eu acho que ela não é comparável. É uma crise sem precedentes. Eu duvido que qualquer pessoa viva possa dizer que essa crise seja comparável a qualquer outra, ainda não pela intensidade, porque se nós pegarmos a crise de 2008, em termos de profundidade, ela foi maior. Mas, em termos de velocidade, a velocidade com que ela aconteceu, a abrangência que ela tem, e essa combinação de efeito econômico com efeito de saúde, não tem comparação. Uma coisa é você vivenciar a crise econômica de 2008, por exemplo, que foi, naturalmente, muito severa, mas você não tinha uma pandemia para lidar. Então, você tinha uma questão econômica, sem dúvida nenhuma, foi uma crise que, com o passar do tempo, foi aprofundando bastante, até que começasse a recuperação. Só que hoje nós estamos falando na vida das pessoas, e de uma maneira muito rápida. A esperança que eu tenho em relação a essa crise é que, do mesmo jeito que ela teve essa característica de começar de uma forma muito abrupta, de estar piorando muito rapidamente, que ela também faça o movimento de recuperação muito rápido. E, nesse sentido, quanto mais rápido for passar a pandemia, mais condições objetivas a gente tem de ter menos estragos. Agora, você disse sobre o ministro, eu também participei de um video call com o doutor Davi Weep, e ele disse exatamente a mesma coisa. O ápice deve chegar em duas a quatro semanas. Depois que chegar o ápice, isso deve ficar em números altos durante três meses. Ou seja, abril, maio e junho, para, a partir daí, você ter condições objetivas de falar que nós passamos do estado de pandemia. Isso por muito tempo. Você imagina aí três meses, as empresas, por mais que tenham boas intenções e que tenham boa vontade, elas serão incapazes sozinhas de segurar emprego. Então, o que a gente espera é que o governo tenha sensibilidade proporcional a esse tempo que essa crise durará. Uma coisa é fechar o comércio por 15 dias, outra coisa é fechar por 30 dias, e uma coisa absolutamente diferente é fechar por três meses. Você imagina se precisar ficar 60, 90 dias fechados. Sem uma ajuda governamental, o país quebra. E você acha que o governo, que tipo de medidas o governo deveria tomar e se tem setores específicos que, na sua visão, deveriam receber uma ajuda maior? Enfim, como é que fica essa situação do papel do governo nesse momento? Olha, eu acho que a primeira providência imediata que o governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, deveria fazer, de imediato, através de uma medida provisória para ontem, já deveria ter feito, é a suspensão imediata dos impostos. O recolhimento de tributos para que isso fosse recolhido na medida que a economia se recuperasse, sem qualquer tipo de juros, sem qualquer tipo de multa. Sempre o receio, nesse momento, é que as empresas se esforcem, eventualmente, para pagar os impostos, e aí depois vem alguma medida que anistia multa, anistia juros, e aí, mais uma vez, quem fez o papel de pagar, faça o papel de ter usado... Sai no prejuízo. É, não, tem que ter usado o recurso, às vezes, e depois gere desemprego com isso. Eu gostaria de priorizar recursos para manter empregos. Eu acho que o papel do governo, nesse momento, é abrir mão de arrecadação de impostos até o momento que a economia melhore. É cada um fazendo... Acho que a parte do empresário, a responsabilidade do empresário, é, nesse momento, preservar empregos. Esse deve ser a grande questão, a preservação de empregos. O que a gente espera por parte, por exemplo, de locadores de imóveis, é que tenham sensibilidade, e aí eu não estou falando em nome da nossa empresa, mas em nome do varejo como um todo, de entender que os aluguéis, eventualmente, não pagos, eles sejam renegociados quando a economia retomar. Que haja, e todo mundo tem que fazer esforço numa hora dessas. Então, o locador vai entender isso, o governo entender que não é a hora de fazer a arrecadação de impostos, e por parte dos funcionários, haver o entendimento que nos setores que eles estão sendo chamados a trabalhar, é um movimento como de guerra. Eu volto a dizer, é um dever dentro de uma guerra você servir a sociedade. Nós, aqui do Grupo Pets, temos consciência desse dever. Nossa missão é o bem-estar animal. Estamos cientes disso e não estamos medindo esforço. Eu estou, nesse momento, no escritório trabalhando e estou vindo todos os dias ao escritório, indo às lojas, para que a gente mostre que estamos em campo e estamos trabalhando. agora, é importante também que os sindicatos tenham consciência do momento difícil, não pressionem empresários nesse momento e os sindicatos, junto com os empresários, encontrem formas de segurar o emprego. Acho que o maior caos social que nós poderemos ter é criar um ambiente hostil onde o empresário só enxerga a demissão como saída. E que, assim, a gente já tem alguns casos de algumas empresas adotando algumas medidas tentando prevenir até um desemprego de demitir as pessoas. Tem feito algumas coisas de férias, escalas, diminuída, diminuído a jornada dos seus empresários, dos seus empresários, dos seus funcionários. Como é que você vê essas medidas? São realmente as medidas que podem ser tomadas nesse momento? como quem é empreendedor ou empresário está com caixa mais curto? O que ele deve fazer? Então, essas medidas, sem dúvida nenhuma, elas têm uma eficácia. Só que eu volto a dizer, elas têm uma eficácia de curto prazo. Mesmo a concessão de férias, ela vai resolver o problema pelos próximos 30 dias. E depois? Se nós tivermos um cenário de extensão de um comércio fechado por 60, 90 dias, será que quantos empresários vão ter condições de manter essa flora de pagamentos? Quantos empresários vão ter condição de ficar pagando aluguel com os negócios fechados? Por isso que eu digo, há de se ter medidas, por exemplo, dívidas bancárias também deveriam ser postergadas nesse momento. Impostos ser postergados e tudo isso aí num cenário de não ter multa, de não ter qualquer agravante na dívida para depois não criar um problema futuro. Mas isso pode ser pago na retomada da economia. E aí cada um faz a sua parte na cadeia toda. Eu volto a dizer, para mim, a responsabilidade principal do empreendedor nesse momento é a responsabilidade com o emprego. Esse é o meu papel nesse momento. Eu volto a dizer, tem 4 mil pessoas trabalhando no Grupo Pets e estou absolutamente focado que a gente não precisa demitir uma pessoa por conta de coronavírus. Esse é o meu foco nesse momento. Esse é o objetivo. E como é que fica a questão dos planos mais a longo prazo? Eu sei que vocês tinham planos ou a médio prazo, para daqui a 3, 4 meses, eu sei que vocês tinham planos para esse ano, planos ambiciosos de abertura de novas lojas, clínicas veterinárias. Como é que ficam os negócios e o pensamento mais a médio e a longo prazo dos negócios aí? Olha, Letícia, nós continuamos, a gente acha assim que no médio e no longo prazo não muda absolutamente nada. A gente acha que no médio e longo prazo o Brasil vai seguir a sua rota, vai ter uma recuperação econômica importante, as coisas vão ficar bem. O que a gente tem é um cenário de curto prazo absolutamente incerto. Se a gente estivesse num avião, eu diria assim, a gente vai chegar no destino, vamos pousar em segurança, mas a gente tem uma turbulência fortíssima. E nesse momento a gente tem que ter foco nessa turbulência, todo mundo sentado, com cinto afivelado, porque vai, o avião vai trepidar. Muita gente vai achar que vai cair. Não vai cair. Mas que vai trepidar, vai. Que vai dar susto, vai. E aí, quanto mais serenos nós formos pra lidar com tudo isso, eu acho que a gente passa por essa turbulência melhor. Agora, infelizmente, a gente tem que ter consciência disso, havia determinadas empresas, como sempre tem na economia, empresas que, antes do coronavírus, já passavam por problemas econômicos, já passavam por dificuldades. E essas empresas, num cenário como esse, elas tendem, assim como um paciente, é exatamente o caso do coronavírus na pessoa física. Uma pessoa que já tinha um quadro respiratório agudo, já tinha, às vezes, um quadro de câncer, já tinha outras doenças pré-existentes, estão sendo as mais suscetíveis a, eventualmente, a virar óbito por conta do coronavírus. No mundo empresarial, eu diria que a letalidade das empresas, a gente poderia fazer essa metáfora também. Quem já estava com problemas pré-existentes, num momento como esse da turbulência, corre um sério risco e a gente tem que ter serenidade para entender que isso acontece. Em qualquer crise assim, essa não vai ser diferente. Vai, provavelmente, ter alguns varejistas, varejistas não, empreendedores, empresários, que, infelizmente, as empresas não vão suportar esse período, não estavam preparados. Infelizmente, em qualquer grande crise dessa magnitude, sempre quem entra numa condição muito fragilizada, já de partida, sofre. Evidentemente, quanto mais dura essa crise, por mais que você tivesse o preparado, você vai se fragilizando. Você vai comendo caixa para manter o salário das pessoas, você vai tendo uma série de dificuldades. Por isso que é importante, por exemplo, todos encargos trabalhistas, não é momento de recolher encargos trabalhistas, não é momento de recolher INSS. O governo, se não pode emprestar dinheiro, que pelo menos não tome dinheiro no empresário agora. Vamos focar em pagar o salário para as pessoas. Vamos focar em que as pessoas tenham dinheiro para ir no supermercado, para ir na farmácia, para não ter alteração de vida na casa da pessoa. A empresa não pode ficar, além de estar pagando o salário, com um faturamento absolutamente prejudicado, ainda tendo que se preocupar em pagar impostos, em pagar, você sabe que para cada real que você paga de salário, você tem um real praticamente de encargos nisso. Não é momento disso. Não é que não vai ser pago, mas tem que ser pago no momento de recuperação. Agora não é hora. Agora não é momento, né? Agora, você falou também sobre essa questão, você tinha falado um tempo atrás, sobre a questão dos fornecedores, que é algo que vocês vêm trabalhando. De que maneira, você podia ver o pessoal aqui perguntando um pouquinho mais para detalhar um pouco mais se é feita negociação com os fornecedores para estender prazo de pagamento ou se vocês estão realmente ajudando, antecipando aí, né? Conta um pouquinho mais sobre essa questão dos fornecedores. Especialmente para os fornecedores de menor porte, os fornecedores que são mais suscetíveis a esse momento econômico, a gente procura ter bastante sensibilidade, do mesmo jeito que a gente olha com muita preocupação os nossos colaboradores, a gente também olha com muita preocupação os fornecedores que têm uma estrutura menor para suportar tudo isso. E a Pets, como eu disse, está procurando fazer um reforço de caixa junto aos bancos para ter uma linha de ajuda a esses fornecedores para que eles possam antecipar os seus créditos que eles têm junto a Pets de forma mais rápida para que eles também possam preservar os empregos dos seus funcionários. É dessa forma que nós queremos contribuir. Perfeito. Tem um pessoal perguntando de como é que está funcionando a questão de logística de entregas. Como é que é feita a entrega hoje e vocês estão tomando alguma medida para ajudar nisso no momento que o fluxo está muito intenso? Nós tivemos que fazer um reforço de contratação no nosso centro de distribuição que o movimento, como eu te disse, nos últimos dias ficou absolutamente anormal. Nós sabemos que isso não é sustentável, a gente não comemora em absolutamente nada esse movimento anormal, porque isso está sendo fruto de uma antecipação de compra e essa antecipação significa fatalmente que nos meses seguintes vai vir a ressaca de tudo isso. Mas nós estamos reforçando a nossa equipe de logística porque eu volto a dizer, nós temos um compromisso de fazer ter o produto na casa do apaixonado por animal de estimação. Então a gente não está medindo esforço para isso, estamos tendo custos extras de logística para poder fazer a mercadoria chegar para o consumidor que procura isso nas nossas lojas. Um outro detalhe importante é que muita gente tem perguntado por que a gente não está reduzindo o horário de funcionamento das nossas lojas. Até porque um concorrente do segmento reduziu. E aí tem uma coisa super importante para esclarecer. e nós não estamos reduzindo e tampouco pretendemos reduzir agora. E eu vou te explicar por que. A gente tem foco na guerra ao Covid-19. Se eu estou dizendo para você que o movimento das lojas está maior que normal, se eu reduzir o horário de funcionamento, o que significa isso na prática? Significa mais concentração de clientes na loja. E mais concentração de clientes é tudo que o Covid-19 quer. Se diminuir turno de pessoas, mais fila no caixa, mais problema de transmissão do Covid-19. Então não é momento de fazer isso. Evidentemente que assim que esse cenário de aumento de fluxo diminuir e a gente tiver um cenário mais tranquilo, aí sim, com segurança, nós podemos fazer isso. Veja só, a gente tem um exemplo de prefeituras pelo Brasil que como medida estão colocando 50% da frota de ônibus. Na minha opinião, isso é absolutamente insensato. porque o que acontece? Você coloca 50% da frota de ônibus, você está aumentando a concentração dentro do ônibus. E aí está tendo a prefeitura que fala orientando o motorista a que se não tiver lugar para ficar sentado, o motorista passa direto no ponto e não pare. Bom, aí o que está acontecendo? A aglomeração no ponto de ônibus. Ou seja, precisa ser pensada a medida. Não adianta simplesmente, se pudesse, teria que ter mais ônibus. É muito melhor ônibus rodar vazio do que ter menos ônibus rodando cheio. Sim, entendo. E a questão de, falando de planos ainda da Pets, vocês tinham dado entrada para um pedido para uma abertura de capital com oferta de ações na bolsa e tudo mais. Eu não sei o quanto você pode comentar desse assunto no momento, mas eu queria entender se há alguma coisa que você possa falar sobre como fica essa situação. De fato, nós fizemos o primeiro arquivamento junto à CVM. A programação dentro do mundo normal era para que o IPO acontecesse agora em abril. Evidentemente que o mundo virou de pernas para o ar. A CVM parece que está trabalhando com prorrogação desses prazos. Nós estamos aguardando. De fato, não há nenhuma condição para se pensar nesse assunto nesse momento. Nesse momento a gente tem um foco só, Letícia. Preservação de emprego, lojas abertas para atender a sociedade. Esse é o nosso foco. Questão de IPO e outras questões, assim que começar a recuperação, a gente volta a pensar sobre isso. Agora não é momento de gastar energia com isso. Agora, Sérgio, eu queria saber por último, a gente está quase chegando ao fim da live, mas entender quais são os planos, o que você daria de conselho para empreendedores e empresários neste momento. Eu conversei com alguns empreendedores e empresários durante essa semana e eles disseram, olha, preserve ao máximo o seu caixa, se você tem operações online, invista muito nisso, abra uma comunicação mais direta com seus, tanto fornecedores quanto com seus clientes para conversar, explicar mais a situação. Eu queria saber o que você tem de dica aí se seriam essas, o que mais tem tanto para quem é entendedor e empresário nesse momento. É, eu tenho uma filosofia de vida e que eu já tive várias ocasiões que eu pude fazer palestras dizendo sobre uma coisa que eu acho fundamental na vida. Existem variáveis controláveis existem variáveis não controláveis. Por exemplo, taxa do dólar, se vai abrir um concorrente do seu lado, coronavírus e tantas outras coisas são variáveis absolutamente não controláveis. Então, por mais que a gente gaste energia com isso, a gente não vai mudar, a gente não vai alterar esse resultado. O coronavírus vai terminar quando tiver que ser, obviamente nós vamos fazer a nossa parte, mas a nossa parte é uma formiguinha no meio da multidão. Então, o problema vai acontecer independentemente da nossa vontade. O dólar vai ficar alto ou vai ficar baixo independentemente da nossa vontade. Não adianta gastar energia com isso. O que você pode gastar energia? Você pode gastar energia com a gestão do que você está fazendo. Por exemplo, pontos que você colocou que são muito bem-lombrados. Fluxificar. Não é momento de você gastar com qualquer coisa que não seja absolutamente essencial. E o que é absolutamente essencial? Obviamente, no meu ponto de vista de empreendedor. Preservação de emprego. Porque nós temos que pensar nas consequências de demitir. Demitir é um caos social. Demitir vai se voltar contra as nossas próprias empresas porque as pessoas demitidas não vão ter como comprar depois das nossas empresas. Então, a gente tem que ter um pacto entre os empresários de não demitir. Os sindicatos precisam entender que não é momento de ficar pressionando empresa a ter reivindicações que não são devidas nesse momento. Nesse instante, o que nós precisamos é ter um pacto com sindicatos, com trabalhadores pela preservação do emprego. Em relação ao governo, isso é uma outra variável que a gente pode controlar na medida que a gente haja. Pressionar governos, especialmente estaduais e federais, como eu disse, pela renúncia de recolhimento de tributos nesse momento. Não é que o governo vai perder essa receita, mas é uma questão de fluxo de caixa. E não pode ter uma insegurança de simplesmente o empresário parar de pagar o imposto e depois ter que ficar na esperança que o governo anistir a multa. Opa! Oi! Cortou. Agora voltou. Está me ouvindo? Sim. Tá. Então, ficar esperando depois que o governo anistir a multa. Então, o governo já deveria adotar medidas rápidas de alívio de dizer o seguinte, olha, durante 60 dias, durante 90 dias, o recolhimento está suspenso até que a vida volte ao normal. e depois a gente vê como parcela o que não foi recolhido agora. Também para não juntar, porque ninguém vai ter capacidade de pagar imposto tudo de uma vez. Certo? Essa é uma medida prática. E, evidentemente, tem uma questão fundamental que é a questão da liderança que você precisa ter nesse momento. Nesse momento, você como empresário, você precisa mostrar que nós estamos numa guerra, que você está no comando disso e que você tem as pessoas unidas em torno desse tema, que você tem mensagens claras, que você tem a transparência, que você nem diminua a gravidade e nem aumente a gravidade, nem use terror para assustar as pessoas, mas também não alivie como se nada estivesse acontecendo. E a nossa responsabilidade, evidentemente, com as pessoas mais frágeis, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da empresa, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, pessoas com problemas já respiratórios, outros problemas que causem uma deficiência, uma imunodeficiência, deveriam ser preservadas. Isso é preservar vidas, que também é um papel importante que se espera do empresário brasileiro. Tá certo. Bom, Sérgio, agradeço muitíssimo a sua participação. Para quem chegou no meio ou agora no fim, só apresentando de novo, eu sou Letícia Toledo, sou repórter do InfoMoney e apresento um podcast do InfoMoney chamado Do Zero ao Topo, que traz a história de empreendedores e empresários. E a gente está num período de crise mesmo, então a gente montou uma operação de crise também no podcast. Como é um podcast do InfoMoney, eu estou aqui no perfil do InfoMoney e o Sérgio no perfil do Zero ao Topo para a gente tentar passar o máximo de lições e entender como as empresas, os empreendedores e os diversos setores estão reagindo neste momento. No fim de semana, na verdade, no começo da semana que vem, a gente vai soltar um episódio especial do podcast com alguns trechos de como empreendedores e empresários vêm reagindo a este momento. Então, você que quer acompanhar o podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer, todas as plataformas de podcast e você pode seguir a gente no Instagram, quem está no Instagram do InfoMoney tem o Instagram do podcast que a gente avisa tudo o que está acontecendo lá, arroba do Zero ao Topo underline oficial. Por hoje, a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem vai ter mais live. Vocês pediram muito na live de ontem, falaram muito sobre companhias aéreas, querem saber o que vai acontecer com as empresas de turismo, querem saber também o que vai acontecer com startups, como é que fica para quem tem uma startup nesse momento. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso na semana que vem, ao longo da semana tem uma série de lives, a gente vai atualizando vocês por aqui. Por hoje é só, Sérgio, obrigada novamente, espero que, bom, boa sorte a todos nós, que fique tudo bem aí na Pets para os seus funcionários e tudo mais. Foi um prazer, Letícia, muito obrigado e se me permite que sempre nessas lives tem pessoas que entram, então eu só gostaria de reforçar a mensagem final. A Pets tem 4 mil funcionários, nós pretendemos não demitir uma única pessoa por conta de problema de coronavírus, tá? Nós temos essa responsabilidade e farei tudo que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. Fizemos o reforço de caixa também para ajudar os nossos fornecedores que também são uma área importante da cadeia de suprimentos. Estamos com as portas abertas para atender as famílias que têm Pets, isso é uma responsabilidade da nossa razão de existência. E peço aos empresários que estejam nos assistindo que pensem 10 vezes antes de demitir. Vamos pensar em outras coisas como, por exemplo, pedir não pagamento de aluguel e uma renegociação lá na frente, não pagamento de impostos e uma renegociação lá para frente e focar no pagamento de pessoas que é o mais importante que nós temos para fazer nesse momento. Muito obrigado a todos e um bom final de semana que segunda-feira amanheça um pouco melhor. É, vamos esperar aí. Bom, é, como o Sérgio agradeceu, obrigada a todos aí pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais e a gente volta com mais conteúdo logo mais. Até mais.